Opa, tudo bem? Compartilhando aí nosso amor pelo OpenSearch. Vamos dar mais uma olhadinha em outro módulo do Python. Vamos lá, vamos lá. Semana passada eu mostrei um módulo aí para fazer detecção de idioma, né? Agora vamos falar de países. Olha só, pip install country info. Instalado country info. Python, ipython. E de country info você importa a classe country info. Beleza? E agora você pode criar um objeto, por exemplo, Brasil. Vamos lá só de br. É igual a country info. E vou passar br para ele, vamos ver se ele detecta. Aí, olha só. Então br é um country info. que tem uma série de propriedades e métodos. Olha aí, que legal. Tá vendo? Então ele vai ter propriedades e métodos como, por exemplo, as time zones. Essas são as time zones do Brasil. Ou a capital. Essa é a capital do Brasil. ou a latitude e a longitude da capital. Olha aí. Fica na América do Sul. Tem esses estados. E você pode obter também a informação inteira sobre o Brasil. Olha aí. Tudo que eles têm lá. Incluindo, tá vendo essa lista aqui de latitudes e longitudes, né? Isso aqui é o desenho do mapa do Brasil. O vetor do mapa em coordenadas geográficas. Então você pode usar, por exemplo, para desenhar o mapa de qualquer país aí. Você tem uma representação do mapa mundo inteiro nesse módulo do Python aqui. Os países que fazem fronteira. Calencodes, né? O código de águia para você detectar um telefone de onde é. Pode usar esse CountryInfo. Então, aí o CountryInfo tem um método all aqui. Olha só que curioso. O método all me retorna a informação de todos os países. O último em ordem alfabética aí foi o Zimbábue. Então, toda a informação disponível aí dos países todos, né? Digamos, se você quisesse fazer, por exemplo, eu queria fazer algo. Calling codes. Calling codes e name. Então, vamos lá. Então, escrevendo um breve list comprehension aqui, eu vou obter uma dupla com os códigos de chamada e o nome para cada um dos países. Deixa ele pensar um pouquinho. Não é assim. Zimbábue, Itakineame, calling codes. Talvez nem todos tenham. Possível que nem todos tenham, né? Aí, por exemplo, Wales, o país de Gales, não tem um calling code. Não sei por quê. A Escócia. Sei lá como isso funciona. Mas está aí, consegui rapidamente aqui uma lista com o código de área e o país, que eu poderia usar, por exemplo, para detectar o país com base num telefone. Seria útil. Beleza? Assim como o módulo que eu mostrei na semana passada. Vem, Vlib, Python, Site Packages, CountryInfo. Módulo open source. Então, se você entrar aqui em data, você vai ver aí os dados de todos os países. Tá? Em formato de JSON aí, reaproveitável. Você pode usar no seu projeto aí para fazer o que precisar. Legal? Beleza, é isso aí. Open source, cara. Quando você construir alguma coisa que você achar que é útil para mais gente, não deixa aí só no seu computador, não. Espalha pelo mundo aí a informação, o seu trabalho. Faz com que mais gente possa usufruir disso. Se você está usufruindo de tanta coisa aí que todo mundo fez, né? Compartilha também. Beleza? Valeu. E aí E aí